Meu coração está Garçom, me traga alguma coisa Eu sou capaz de fazer qualquer coisa Um dia inteiro é muito Para a gente ficar junto Em pleno 92 No telefone só uma notícia Um telegrama, uma poesia Mande um recado com um abraço forte Um bilhetinho, desejo e boa sorte Bebida sua, saliva